E após ganhar a Taça Corcovado e a Série B1 do Campeonato Carioca, o Friburguense Atlético Clube se prepara para a fase seletiva que pode levar o frisão à elite do futebol carioca. Uma equipe que teve um ótimo rendimento na temporada 2019, conquistando a Taça Corcovado e a Série B1 do Campeonato Carioca. Para esse bom desempenho, houve não somente o talento dos atletas, mas toda uma preparação física para que eles pudessem mostrar o seu potencial em campo. O trabalho feito aqui pela Paula, pelo Felizardo, de excelente qualidade, que ele traz a medida do atleta, a gente conversa bastante internamente, é uma coisa bem bacana essa troca de ideias, que a gente consegue acabar regulando direitinho o que cada atleta necessita para acabar aqui não com nem lesões, para a gente poder estar utilizando todos a todo momento que o cada um necessitar. A equipe concluiu a Série B1 do Carioca e já vai emendar na seletiva da Série A. Tendo pouco mais de dois meses para um breve descanso, recuperação física e muita preparação para a fase que terá cinco rodadas decisivas. A gente trabalha muito na academia, muito com trabalho preventivo, core, propriocepção, essas coisas. E a gente fez um trabalho no início de mais de resistência, resistência global, agregada toda com o campo. A gente fazia um trabalho nosso da preparação física e jogava no campo com os treinadores. E assim, a gente vai dando ênfase aos poucos e agora a gente está na fase final, que é a parte mais explosiva, mais de força, que a gente está dando ênfase aí para poder os jogadores estarem no dia 22 até o final do campeonato no ápice total da competição. Na temporada, quatro jogadores passaram pelo departamento médico e conseguiram se recuperar num período de 10 a 15 dias, graças a um trabalho focado dos preparadores. A gente tem um foco aqui de trabalho diretamente, todo dia, toda hora, todo momento. Eu fico aqui em média de 10 a 12 horas por dia trabalhando no clube. Então, quando o jogador entra em lesão, a gente já entra em contato com o médico, ele é avaliado, é diagnosticado por médios de exames, tudo que seja necessário no momento. E, a partir do momento que ele é diagnosticado, traz para a fisioterapia, a gente já entra em tratamento intensivo para a recuperação direta dos atletas. A equipe conta também com jogadores com a idade mais avançada, como Ziquinha e Bidu, que já chegaram aos 40. Para eles, a preparação física tem uma atenção especial. Estamos priorizando, além do trabalho, mas especialmente no trabalho com eles, o descanso, a diminuição de cargas, porque nós já sabemos que a idade deles, além da experiência e o que eles vêm contribuindo para a nossa equipe, de suprema valia. Porém, nós temos que ter um cuidado a mais, um olhar especial para esses dois rapazes que já têm uma idade bem avançada dentro do futebol, para o futebol de alto rendimento. O Bidu, por exemplo, foi o que demandou um maior tempo de recuperação no campeonato. E, para os preparadores, o mais difícil é conseguir a paciência dos atletas para o retorno ao campo. Isso é até uma coisa que a gente conversa bastante com ele, que ele precisa ter um pouquinho mais de calma, que é um atleta muito competitivo. Ele é um cara que se cobra muito e a gente conversa muito com ele, porque a idade, fisiologicamente, ela pesa. A recuperação já não é a mesma, os fatores nutricionais já não são mais os mesmos. Tudo isso realmente dá uma diferença grande na hora de uma reabilitação. Com o final da Série B1, os Friburguense teve que contratar novos jogadores. E esses também demandam uma grande atenção na fase preparatória. Muitos jogadores, eles não vêm a 100%. Essa é a verdade. Muitos ficam parados, chegam a 60%, outros 30%. Porém, nós temos uma nova competição, que é uma seletiva, é uma coisa muito rápida. Então, nós temos que fazer o quê? Todo o cronograma dentro da parte física, elaborada, pra justamente trabalhar e pegar o condicionamento desses meninos o mais rápido possível. Por isso que nós temos um cronograma de trabalhar de manhã e à tarde, né? Pra mais rápido possível eles estarem bem pra estreia, né? No dia 22, 21 ou 22 de dezembro. Então, nós temos um cronograma dentro da parte física,